O que eu visto não é linho, ando até de pé no chão E o cantar de um passarinho é pra mim uma canção Vivo com a poeira da enxada, entranhada no marinho Vivo com a roça bem plantada, pra servir o meu país Sou, sou desse jeito e não mudo, aqui eu tenho de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito um regato Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipira